Música Há uma chance da gente se encontrar Uma, há uma ponte para nós dois Algum lugar, uma, onde um homem e mulher Se deixam levar Não é força que os separem Há uma porta que onde nós vai ter que abrir Uma, há um beijo que ninguém vai impedir Uma, onde um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mais O amor Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu dentro A dura o que seja Quanto pra você, quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim da minha Amanda Um passo Eu não te quero mais Não te quero mal Não mais Não te quero mal Não mais Nunca mais É Se alguém no mundo quis você, fui eu. Meus olhos que eu sonhei, imaginei a vida inteira. Se alguém no mundo quis você, fui eu. Meus olhos que eu sonhei, imaginei a vida inteira. Diz agora o que é que eu faço pra viver, se a cada dia é mais difícil te esquecer. Tudo isso faz doer demais, eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que é que eu faço pra sentar, será que existe outra versão em meu lugar? Meus olhos que eu sou. Meu coração não quer ninguém no seu lugar. Não quer ninguém, não quer ninguém. Ó. Música Coração, diz pra mim O que é que eu fico sempre desse jeito Coração, não faz assim Você se abaixou na dor, é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria um amendo Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra desviar essas loucuras Isso ainda vai virar loucura Não vai sustentar na minha vida Não é certo, não deixa a saída Não é não Agora aguenta coração Já que retoma essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você se apaixona e esquece que você Sou meu Tudo, tudo, tudo pode acontecer Tudo, tudo, tudo pode acontecer Meu prazer Quando um sonho traz A vida traz Tudo, tudo, tudo pode o amor ganhar Passo o tempo, passo o que passar A noite vem, o dia vai Quando tira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Saiu quem diz te amo E uma esperança desce junto Com uma madrugada Vê o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando tira o mundo e alguém chega ao fundo Quando tira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto Com uma madrugada Vê o sol surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Eu não consigo acreditar no que ia acontecer Era um sonho meu Nada se acabou Não é impossível Não consigo viver sem você Pode venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sou o fim do que você brincou E que ainda é meu Sou meu O seu amor Hoje mais um dia de tristeza Para mim passou Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Já não posso ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sou o fim do que você brincou E que ainda é meu Sou meu O seu amor O seu amor Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o meu coral assim É preciso As pessoas como um giro O que? Pra pensar Na verdade não vai Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Quando eu vim Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá O vestido Tudo daquele olhar Tantas palavras No breve chuchurrar Paixão assim Não acontece Acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Entre os seus cabelos Entre os seus cabelos Entre os seus cabelos Pela sua pele No seu lado Estão matinho Tão bom perfume Sei lá E o vestido Tudo daquele olhar Tantas palavras No breve chuchurrar Paixão assim Não acontece Não acontece Todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Nem quero saber Se o clima é pra roubar Se eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Uh, oh Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você Perto dos olhos Mais longe Perigo é ter você Assim sofrido Isso é muita tentação Teus olhos Teus sorrisos Numa noite Oh, oh 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 Oh, oh, oh